Transformar uma casa em lar, em um ninho. Com essa missão nasceu a Lúcia Marinho Interior Design. Lúmarinho é brasileira do Rio de Janeiro e se mudou para os Estados Unidos em 2012. Uma lição aprendida com a vida ela usa em sua profissão. Você deve se adaptar ao novo, sem perder suas raízes. Lúmarinho segue essa regra em todos os projetos nos quais trabalha. E para executar tudo com perfeição, se preocupou em formar uma equipe de profissionais especializados e capacitados. Hoje ela tem um time que transforma inspiração em realidade. Os projetos pensados pela designer Lúmarinho ganham formas e cores de uma maneira mágica e harmônica. Detalhes fazem a diferença e essa equipe sabe muito bem disso. Para superar sempre a expectativa dos clientes, a Lúcia Marinho Interior Design, depois de muito estudo, encontrou as parcerias ideais para o desenvolvimento de seus projetos. Uma delas é a Cartoon Sunshine. O proprietário da empresa, Wellington Sido, faz questão de participar pessoalmente de todos os projetos desenvolvidos pela Design Lúmarinho. É ele quem passa as ordens. A madeira sempre obedece. A magia com os tecidos é responsabilidade de outra empresa. A Typical Transformations. Especializada em cortinas e revestimentos, Tile Furtado tem a sensibilidade necessária para trabalhar o colorido dos ambientes. E por falar em colorido, a renomada artista plástica Roberta Cavilha dá vida às cores. Uma parceria de sucesso e de longa data com a designer Lúmarinho. Outra parceira que merece destaque é a empresa Showtime, de automação, áudio e vídeo. Guitarrista, músico ou profissional, o proprietário da Showtime, Helder Mesquita, usa todo o seu conhecimento para garantir aos clientes o padrão de qualidade que sempre exigiu. Essa é a Lúcia Marinho Interior Design. Essa é a Lúmarinho, uma profissional apaixonada pela magia das cores e formas. Uma designer especializada em transformar casas em ninhos.